Olá amiguinhos que curte aqui o canal Arte dos Irmãos, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal Pessoal no vídeo de hoje vamos fazer uma receita deliciosa, é um bolo de coco cremoso sem farinha de trigo Pessoal, pensa na sobremesa deliciosa que dá para você servir aí para os seus convidados Tá certo pessoal? Sem muito papo, vamos para o que interessa, vem comigo É isso aí amiguinhos, então vamos dar início aqui ao nosso bolo de coco cremoso sem farinha Pessoal, aqui nós temos 200 gramas de coco ralado, esse coco é um coco fresco, eu peguei e coloquei o coco no processador Então ficou desse jeito aqui, você pode ralar se você tiver um ralador E aqui nós vamos colocar 200 ml, um vidro desse aqui de leite de coco E vamos deixar esses dois juntos aqui por enquanto um tempinho Para ficar assim mais saboroso esse nosso bolo cremoso de coco pessoal Então nós vamos dar uma misturadinha aqui nesses dois E depois nós vamos para o próximo processo Que é bem simples pessoal, é bem fácil, esse bolo aqui serve para uma sobremesa e depois do almoço Fica maravilhoso, muito gostoso mesmo, o cheiro vai longe Coco no forno assim parece estar fazendo uma cocada né Então vamos lá pessoal, então já no liquidificador pessoal né, vamos colocar 4 ovos 4 ovos inteiros Vamos adicionar aqui também junto pessoal, nós vamos colocar aqui uma caixinha de leite condensado Se eu não me engano ela é de 395 gramas né, não é líquido engraçado, é gramas Então nós vamos colocar aqui uma caixinha de leite condensado Vamos adicionar também, não precisa ser uma colher cheia não pessoal, de essência de baú milha Vamos colocar aqui, pode colocar meio, vamos colocar uma colher bem cheia agora de sopa de fermento E vamos misturar esses ingredientes, viu que não tem segredo pessoal, é bem simples, bem fácil mesmo Aí você deixa eu bater aí por uns 2 minutinhos para ficar bem cremoso aqui E depois que já misturou pessoal, nós vamos aqui desligar o liquidificador claro E vamos adicionar lá no coco e no leite de coco que já estava no recipiente aguardando nós Então nós vamos misturar, deixa eu colocar aqui só a metade, deixa eu dar uma misturadinha aqui Não tem segredo pessoal, muito bom, vocês vão amar essa receita, tenho certeza que vocês vão gostar mesmo Eu quero agradecer aí vocês que estão curtindo aqui o nosso canal, o canal Arte dos Irmãos Pessoal, nós temos outro canal aí, o que postamos aqui, postamos lá também, no que precisa, se inscrevam lá Pessoal, então nós vamos misturar todos aqui, esses ingredientes E vamos pegar uma forma pessoal, já adiantando aqui, né, vamos pegar uma forma e vamos untar ela com margarina e farinha de trigo Tá certo? Então essa aqui é a forma já redonda, vocês podem fazer em uma forma quadrada Mas quando eu faço o bolo na forma redonda fica melhor pessoal, fica mais gostoso, eu acho que fica até mais bonito Até o gostoso também acho que fica bom Olha só pessoal, ainda vamos levar no forno por 40, não, 50 minutos a 250 graus Tá certo? E o resultado é esse aqui, ó Pessoal, desculpa aí que eu cortei o bolo antes de filmar ele inteiro, né Mas valeu, né, o importante é a gente mostrar o bolo no final da receita, como ficou E ficou desse jeito aqui pessoal, ficou sensacional É uma receita simples, fácil, prática, não demora pra fazer, muito bom mesmo Muito bom, você começa fazendo ela aí de manhã, aí quando o almoço estiver pronto o bolo já tá geladinho Você põe na geladeira que ele vai ficar sensacional Vou cortar ele aqui no meio ainda pra vocês verem Então essa foi a receita de hoje aqui do Arte dos Irmãos pessoal Queremos muito agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo aqui no nosso canal E não se esqueça de ativar o sininho e deixar aquele joinha pra vocês receberem todas as notificações aqui do nosso canal Tá certo? O canal Arte dos Irmãos agradece Vai